Música Pekahost servidores TS com o menor preço do mercado, link na descrição Fala ai pessoal, beleza? Hoje aqui vim trazer pra vocês mais um tutorial Esse aqui é diretamente ligado a jogos É um tutorial muito bom pra quem curte jogo de tiro Que é um AIM Crosshair Antes de você ver esse bobagem, isso aqui não é considerado hack, não é um hack Ele é só um auxílio de mira pra quem gosta de jogar de alp E ele cria um ponto no centro da tela pra você se localizar Caso você esteja sentado com o scope aberto Isso eu já fazia normalmente por fora, eu colocava uma fitinha na tela Mas eu gostei muito do programa E pelo que eu vi no Counter Strike Global Offensive não deu problema nenhum E no BF4 também não veio problema nenhum O arquivo vai estar aí na descrição pra vocês Vocês vão extrair Já tá configurado pelo meu INE Então fica mais fácil pra vocês poderem usar Vocês vão só executar ele Executa como administrador Que eu acho melhor De que ele tá dizendo que esses botões aqui não são usados Porque tá sendo utilizado em algum outro aplicativo Alguma coisa do tipo Eu vou abrir aqui o INE pra vocês verem As configurações estão aqui Você que manja inglês, você vai sempre usar aqui pra lembrar De alguma coisa que você ia esquecer, algum comando Aqui embaixo no canto direito Fica aberto O íconezinho do 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 crosshair Você vai clicar com o botão direito Ele já vai aparecer ali Ativado É... Vocês podem ver que ele não tá centralizado no meio da tela Porque ele identificou o aplicativo Do bloco de notas Se eu clicar aqui atrás Ele vai pular aqui pra trás Se eu clicar na área de trabalho Ele vai pra área de trabalho E assim como qualquer Outro jogo Se com qualquer outro jogo não funcionar Tira do modo full screen E coloca no modo janela Se o jogo tiver modo janela sem bordas Também vai funcionar É... Agora eu vou ensinar a configurar ele um pouco melhor Pra ele sumir aqui da barra de baixo É só vocês apertarem A tecla do Windows E o H Vocês vão ver aqui que Ele não tá mais aparecendo aqui embaixo Aperta de novo Ele aparece O... O Windows Page Up Você vai segurando pra aumentar o tamanho da mira Olha a mira como é que tá ficando E daí você vê como é que você quer deixar Se você quer deixar muito grande Eu recomendo deixar assim Que é o que eu uso mais ou menos Eu uso assim mais ou menos É... O Insert é pra abrir espaçamento na mira Eu deixo geralmente assim É... Deixa eu vir aqui no INE Que vocês vão ver Exatamente como é que tá Porque aqui o fundo é branco É mais fácil vocês verem É... Daí eu vou deixar pra vocês prontinho O tamanho E tudo mais Não tem só na cor vermelho, tá? É só vocês virem aqui Clicar com o botão direito Selecionar a cor Que ele vai te dar várias cores básicas Ou você procura por... Por matriz E daí ele vai passando Pra você... Ó, agora ficou quase invisível Porque eu coloquei uma cor nada a ver Deixa eu pôr uma cor um pouco mais visível Aqui tem outra língua Porque não traduziu Mas aqui é o tipo de mira Tem três pontos Mira como se fosse da COG Somente um ponto Ou aquela mira deitada de lado É... O vídeo vai ficando por aqui É bem simples esse tutorial É bem básico mesmo Espero que tenham gostado Deixem seu like aí É... Se tiver qualquer dúvida Deixem aí na descrição, beleza? É isso aí Falou e fui